Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Em junho de 2019, eu coloquei um post no Instagram e eu fiquei com muita vontade de fazer um vídeo a respeito do assunto, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje, tá? Crenças que a gente tem, de que a gente não pode fazer alguma coisa que a gente não pode conseguir, alguma coisa que a gente não pode ter, alguma coisa, elas nos limitam muito. Aí é como assim, se a sentença tivesse dada, sabe? Que não tem mais nada pra fazer, assim, não consigo, ponto final. Não tenho, ponto final. Não posso, ponto final. E é assim, quando a gente coloca esse ponto final, a nossa mente entende que é ponto final mesmo, ela não vai fazer mais nada a respeito disso, né? Não vai gastar mais energia pra fazer nada a respeito disso. E aí tudo isso acaba causando frustração, baixando nossa autoestima e desempoderando a gente, né? Que a gente fica realmente se sentindo incapaz de fazer as coisas ou muitas vezes as pessoas até se vitimizam. Ah, eu não consigo mesmo porque isso, isso, isso. Então acaba até achando justificativas praquilo e que, na verdade, e que muitas vezes podem não ser reais. Mas a boa notícia é que existe uma palavrinha que a gente pode usar que pode mudar tudo isso e fazer uma grande diferença na nossa vida. Essa palavrinha é ainda. Olha como muda. Em vez de você dizer, eu não posso mudar de emprego e se colocar numa situação de que acabou, eu vou ter que ficar aqui até eu morrer, você pode falar, eu não posso mudar de emprego ainda. Talvez ainda, porque ainda eu não tenho dinheiro, talvez ainda eu não tenho a reserva de emergência pra que eu possa sair desse emprego e procurar outro que me deixe mais feliz. Percebe? Um outro exemplo. Eu não tenho dinheiro pra abrir o meu negócio. Então eu queria muito empreender, mas eu não tenho dinheiro pra abrir o meu próprio negócio. Se você disser, eu não tenho dinheiro pra abrir o meu próprio negócio ainda, mas eu posso ir atrás disso. Eu posso ir atrás desse objetivo. Eu não sei se você percebe, mas pra mim a energia muda, né? O ainda dá uma sensação de que eu ainda não cheguei onde eu quero, mas eu tô caminhando. É como fazer uma viagem. Você pega uma estrada, você tá indo daqui até uma cidade que tá 500 quilômetros daqui. Eu não cheguei ainda, mas eu vou chegar. Eu tô indo, né? A mesma coisa com relação às suas coisas. Eu não tenho o emprego que eu quero ainda, mas eu vou ter. Eu não tenho todo o dinheiro que eu gostaria de ter ainda. Percebe que a sensação que dá é que você não parou, mas que não parou, não estancou, que você tá indo, tá? Então as possibilidades estão abertas. E aí quando você mantém as possibilidades abertas, você fica, a sua mente fica procurando as oportunidades. E como você tá procurando, você se abriu pra isso, quando a oportunidade aparece, você percebe que lá tem uma oportunidade. Agora, se você fechar no não consigo, não posso, não tenho, não dá, né? Não dá. Não dá ainda. Mas vai dar. Lá na frente. Posso esperar mais um mês, dois meses, três meses, um ano? Vai dar. É isso que eu queria trazer aqui, pra ajudar de alguma forma. Porque assim, quando você coloca ainda, é como se fosse apenas uma questão de tempo, né? E a mente, ela fica mais positiva, ela fica mais aberta a tudo. Você não fecha, você não encerra, você não encerra aquele assunto, você não põe um ponto final. E aí você desiste daquilo tudo que você queria. A minha sugestão é, experimenta colocar o ainda no final das frases daquilo que você disse que você não consegue, que você, que não dá, que você não pode, que você não tem. Toda vez que você estiver desanimada ou desanimado com alguma coisa porque você ainda não conseguiu, porque aquela situação ainda não está do jeito que você gostaria que o tivesse, coloca o ainda, né? Eu sinto que isso muda muito a energia. E quando você colocar isso ainda, não fica parada esperando. Parte pra ação. Vê o que você pode fazer. Vê qual que é o primeiro passo. Vê qual que é o próximo passo que você pode dar em direção daquilo que você quer. Tá bom? Então assim, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Fique bem, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.